A partida do vídeo de hoje foi um confronto entre dois gigantes no Campeonato Brasileiro de Xadrez em 2016. Esse confronto aconteceu no Rio de Janeiro. De brancas estava o GM Iago Santiago e com as peças pretas estava o Mestre Fid Luiz Marbrito. O Mestre Fid Luiz Marbrito foi campeão paraibano em 72 e 73. Conquistou o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro em 76, 77 e 78. Em 1979, ficou em terceiro lugar no 46º Campeonato Brasileiro Absoluto, realizado em Fortaleza. Este resultado permitiu a ele receber o convite pelo Mestre Internacional Inglês Harry Golenbeek para participar do Challenge in Racing England em 1980, que reúne os três melhores enxadrezas de cada país, onde foi campeão, sendo o único brasileiro a ganhar este título. Em 1981, foi para os Estados Unidos, onde residiu por oito anos. A primeira competição foi o Torneio Aberto de Nova York, ficando em terceiro lugar. Em 1982, nesta mesma competição, empatou do segundo ao quarto posto, com a participação de 20 grandes mestres. No ano de 1983, ganhou o Torneio Aberto dos Estados Unidos, no Cassino MGM. Após o Torneio, foi morar em Dallas, onde se casou e abriu vários clubes de xadrez nos Estados Unidos. Tinha um programa na televisão para ensinar xadrez para crianças. E se você gosta do conteúdo, aproveita e se inscreva no canal Capivara do Xadrez. E deixe o seu like no vídeo para ajudar a gente. Meu nome é Rodrigo Karpov, sou mestre e filho de arena. Agora, vamos ver tudo o que aconteceu nessa partida brilhante. De brancas estava o fortíssimo GM brasileiro Iago Santiago, que jogou E4. E com as peças pretas, o mestre feed Luiz Marbrito, que jogou C5, defesa siciliana. O jogo continuou com o cavalo em F3, peão em E6, essa é a variante francesa. Seguiu D4 atacando o centro, C captura D trocando o peão da ala por um peão do centro. E então o cavalo captura D4. Aqui Luiz Marbrito escolhe uma variante bem flexível na defesa siciliana. E joga o lance A6. Com o peão A6, inaugura a variante Khan, que controla a casa B5. E o bispo, que está em F1, não tem acesso a essa casa, que no futuro poderia atacar o rei. E também o cavalo em B5 poderia atacar a dama em C7 ou alguma coisa assim. Nessa posição, Iago Santiago desenvolve o bispo para D3. O bispo em D3 ataca todas as casas na diagonal B1 até H7. Essa diagonal branca termina na ala do rei e é muito perigoso aqui para as pretas. Aqui o jogo seguiu com interessante lance cavalo de G em E7. Você deve estar se perguntando, como que esse cavalo para em E7 atrapalhando o bispo do rei? Com esse lance, o cavalo em E7 protege o cavalo da dama, que pode ir a C6, atacando o cavalo branco, que está em D4, centralizado. Ele está em sua melhor casa, ele é muito poderoso. E existe essa estratégia de afastar ou eliminar as peças centralizadas do seu adversário. O jogo aqui seguiu com dama em E2. Iago Santiago coloca a dama na coluna E, atacando o rei indiretamente, que está em E8. O mestre Fid Luiz Marbrito aproveita e desenvolve o cavalo da dama em C6, atacando o cavalo em D4, que pula para B3. Você deve estar se perguntando, por que o cavalo branco não capturou? Ao voltar o cavalo para B3, parece que as brancas perderam tempo. Deixe aí nos comentários o que você acha desse lance. O jogo continuou aqui com o cavalo do rei em G6, então seguiu peão em F4. Iago Santiago consegue espaço na ala do rei. E a partida seguiu com D6, bispo em E3, Iago Santiago, centralizando as peças. Isso indica que provavelmente as brancas vão rocar longo. O jogo continuou aqui com bispo em E7, e então cavalo em C3. E aqui Luiz Marbrito aproveita e joga B5, conseguindo espaço na ala da dama. O jogo seguiu com G3, e então dama em C7. A dama em C7 apoia a casa E7 e também sai da coluna D, porque um rock longo aqui, que Iago Santiago fez agora, poderia ser muito perigoso. Porque a torre em D1 atacaria indiretamente a dama que estaria em D8. O jogo continuou com bispo em F6. O bispo em F6 ataca toda a diagonal escura, que vai de H8 até A1. É importante você mobilizar suas peças, de acordo com as casas que elas mais atacam, as colunas, as filas. E o bispo em F6 domina toda uma diagonal escura, isso é muito importante. O GM Iago Santiago encontra uma ideia interessante, com a qual vai atrapalhar o rock das pretas. Ele joga aqui o peão para E5. O jogo seguiu com D captura E5, F captura E5, e seguiu bispo captura E5. E nessa posição, qual lance você jogaria? Porque aqui, o GM Iago Santiago joga bispo C5. A ideia de Iago Santiago era atrapalhar o rei, porque o bispo em C5 ataca a casa F8, e o rei preto não pode rocar. Agora o mestre feed Luiz Marbrito precisa encontrar alguma sequência de jogadas com a qual ele vai proteger o seu rei. E o primeiro lance que ele joga é bispo em D7. Luiz Marbrito permite que o rei, no mínimo, rock longo. Iago Santiago percebe aqui, que o bispo de E5 está atacando o cavalo em C3. E bispo por cavalo, resultaria em peão captura dobrando os peões na ala da dama. Ele não quis saber nada disso e jogou cavalo em E4. Cavalo em E4 está muito mais forte do que em C3. O jogo seguiu aqui com F5. Luiz Marbrito está atento a esse tema, mas a partida seguiu com cavalo em G5. Cada pulo desse cavalo é uma casa melhor para as brancas. O jogo continuou com cavalo em A5. Com esse pulo, o cavalo em A5 do Luiz Marbrito ataca o cavalo B3, que é defensor do bispo em C5. Mas aqui tem uma combinação muito interessante. Iago Santiago encontra cavalo em D4. A partida seguiu com dama captura bispo. Que lance você jogaria aqui no lugar do Iago Santiago? Olha que tema interessante. Iago Santiago jogou cavalo de D em E6. O cavalo em E6 ataca a dama em C5. Por isso, Luiz Marbrito joga a dama em E7. E um lance muito interessante. Na verdade, mais um lance muito interessante do GM Iago Santiago foi jogado aqui. Porque ele jogou bispo captura F5. A partida continuou com outro lance brilhante. Só que agora das pretas. E Luiz Marbrito joga o inacreditável bispo captura B2. atacando o rei. O rei de Iago Santiago, é claro, captura o bispo. A partida continuou com um interessantíssimo lance. Cavalo em C4 atacando o rei. É uma verdadeira bagunça essa partida. Porque aqui o rei vai para A1. Então, bispo captura cavalo. Que lance você acha que Iago Santiago fez nessa posição? Iago Santiago aqui jogou bispo captura cavalo atacando o rei de Luiz Marbrito. Seguiu, então, peão captura bispo. E, finalmente, cavalo captura bispo. Olha que posição interessante. O cavalo preto de Luiz Marbrito em C4 impede que o rei das brancas vá até a casa B2. E o cavalo branco do GM Iago Santiago ataca a casa C7. E um próximo lance das brancas provavelmente seria cavalo C7 com cheque atacando o rei e a tolho. Porque a dama em E2 impede que a dama em E7 capture esse cavalo. Nessa posição, a dama estaria cravada. A dama das pretas, é claro. E por esse motivo, o Luiz Marbrito tem que mover o rei. E ele move o rei para F7. Mas esse rei vai ser um rei andarilho. Porque agora as brancas podem atacar o rei de Luiz Marbrito. Luiz Marbrito tem que escapar com esse rei. Vamos ver como ele vai fazer isso. A partida continuou com torre de H em F1. E perceba que após esse cheque, a torre de H1 deixou de proteger o peão H2. Porque agora ela está atacando o rei. Mas aparentemente não tem nenhum problema até agora. O jogo continuou com o rei em G8, saindo do ataque. E aqui o GM Iago Santiago encontra mais um lance interessante. E joga dama em E4. Aparentemente esse lance apenas ataca a torre de A8. Aqui o Luiz Marbrito aproveita e move a torre para E8. Saindo do ataque e protegendo sua dama. A partida continuou com torre de D em E1. Dobrando, atacando mais uma vez a dama de E7. E o jogo continuou aqui com torre captura H2. O Luiz Marbrito percebe que o peão estava solto e invade a sétima fileira. E aqui o GM Iago Santiago encontra um lance muito interessante. Ele move a dama para D5. Esse lance aparentemente finaliza o jogo. Afinal, a dama em D5 ataca indiretamente o rei em G8. E basta as brancas moverem o cavalo de E6. Dando um cheque a descoberto que o jogo está praticamente acabado. E não é que o Luiz Marbrito encontra uma saída muito interessante. Aqui ele simplesmente move o rei para H8. E aqui, nessa posição, que lance você jogaria de brancas? Ou melhor, que lance você não jogaria com as peças brancas? Nessa posição, Iago Santiago encontrou torre de E em E4. Você consegue encontrar o lance que fez Iago Santiago abandonar a partida? Qual o lance Luiz Marbrito jogou nessa posição? Luiz Marbrito jogou o lance inacreditável. Dama em F6. Atacando o rei e atacando a torre em F1. Que está desprotegida. E com essa jogada, Iago Santiago resolveu abandonar a partida. O GM Iago Santiago abandonou corretamente. Porque aqui se ele jogasse torre captura dama. Seguiria simplesmente torre cheque em H1. Atacando o rei. E qualquer uma das peças que descesse, seria a questão apenas de continuar uma partida que não precisa. Então, torre, torre captura. E é claro que nenhum GM faria isso. Ah, Rodrigo, mas e a outra torre? Se a outra torre também. Torre. Então, torre captura torre. Ah, Rodrigo, mas a dama. A dama também, equipe campeã. Porque se dama desce, torre captura dama. E também resultaria no mesmo fim. Com um cheque mate muito interessante de torre com um cavalo. Impedindo que o rei vá para casa B2. O lance que fez as brancas perderem foi a torre em E4. E Luiz Marbrito aproveitou e encontrou o golpe tático brilhante com dama em F6 atacando o rei. Espero que você tenha gostado dessa partida que mostra toda a agressividade e criatividade do mestre feed Luiz Marbrito. Eu aproveitei e separei duas partidas incríveis aqui para você continuar acompanhando. Não se esqueça de deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal para fortalecer a nossa amizade. Ah, todo sábado temos a Copa Capivara do Xadrez. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo ou na Copa Capivara do Xadrez. Até mais!